Oi gente, aqui é a Fernando e hoje estou aqui para trazer mais um vídeo para vocês e dessa vez eu vou trazer um vídeo que eu prometi para vocês que eu iria fazer que é o vídeo comprando no site, no aplicativo da loja Tiendamia Bom, o Tiendamia é um site, eu não pesquisei para falar dele, mas é um site de exportação de compras como se você fosse comprar no Ebay, no Amazon ou na loja ou no site da Walmart dos Estados Unidos Então nesse site, através desse aplicativo, vocês podem comprar pelo Amazon, pelo Ebay e pelo site americano da Walmart Então, vocês vão pagar um preço justo, acessível, que geralmente a gente não está acostumado a pagar Porém, vocês têm que tomar cuidado justamente aí e não se empolgar e acabar comprando demais e acabar que ser taxado depois aqui no Brasil Porque aqui no Brasil a gente é uma terra estranha, né? De imposto e coisas absurdas que a gente acaba tendo que pagar por um produto que em outro país é super barato e aqui no Brasil acaba sendo muito caro Então, tomem cuidado aí de você comprar, porque como é um produto que você está exportando o correio, não é exatamente o correio, a alfândega do Brasil, né? Ela pode sim taxar o seu produto e colocar um preço nesse produto, né? Um preço no valor do que eles acham que vale e querer que você paga uma porcentagem em cima daquele produto pra valer o que você está exportando, né? Então, tomem cuidado, comprem de pouquinho, comprem devagar O preço é realmente atrativo, mas é bom vocês tomarem cuidado Eu, de primeira, comprei logo quatro produtos Algumas pessoas disseram que eu fui um pouco, tipo, que um pouco doido, né? De comprar, assim, logo de primeira Porém, eu não fui taxado, mas pode acontecer se você comprar quatro produtos ou mais ou até menos e ser taxado, tá? Não existe regra Dizem que você pode comprar até 100 dólares e você não pode ser taxado Só que isso não acontece Muitas pessoas acabam que compram até menos e acaba sendo taxado E pessoas que compram até mais e não é taxado Então, é muito estranho as regras dele, entendeu? Então, gente, hoje a gente vai mostrar como compra no site Tendamia Vou explicar um pouquinho pra vocês E vou deixar aqui na descrição e lá no campo de comentários fixo O meu link de desconto do site Tendamia, né? Que você... Se você comprar através dele, você vai ganhar um desconto bem legal E também vai dar desconto pra mim, entendeu? Então, a gente... Nós dois irá ganhar, né? Nessa compra Vocês irão ganhar tendo acesso a esse cupom A esse link E eu irei ganhar por vocês estarem comprando também, entendeu? Então, eu vou mostrar pra vocês Só que não é parceria com a loja, tá, gente? Isso todo mundo pode fazer Até você mesmo Depois que fizer a sua primeira compra Você pode distribuir o seu link E também ganhar desconto no site No aplicativo Tendamia Então, vamos lá pro vídeo Então, vamos lá, gente Pra vocês baixarem o app do site da Tendamia É só vocês ir no Play Store Opa! Tendamia Assim Tendamia Então, vocês pesquisam, né? Só vai aparecer um Que é esse primeiro aqui Como eu já tenho Então, eu vou só clicar em abrir, tá? Vocês baixam e deixam no seu celular Aqui, ó Eu já tenho aqui o app Tendamia Eu vou clicar nele E ele é assim, tá? Deixa eu só tirar aqui Essas informações aqui Então, aqui é a tela principal Do site Do aplicativo, né? Da Tendamia Aqui já tem as primeiras informações Sabe? Legais pra gente Que a gente pode comprar Com os cartões Com vários tipos de cartão E até no boleto, né? Então, eu indico Que vocês comprem pelo cartão de crédito Que é mais rápido É mais, sabe? Você compra Já aprova E ele já vai Já envia seu pedido Pra poder te mandar Pelo boleto Demora um pouco mais Tem os cinco dias úteis Pra você poder É... Ficar Pra poder compensar o boleto, né? E aqui vocês já podem ver, ó Algumas... É... Coisas que tem E tá tendo uma promoção Aqui no site, né? Então, você acaba ganhando Um desconto de 43 reais Bom Essas são as informações válidas Agora, pra quem não tem cadastro No Tendamia É só vocês clicarem aqui Nessas três barras E colo... E... E... Cadastre-se Aqui, se você não tem conta no Facebook Nenhuma conta no Google Mais É só você fazer Só o cadastro Normal aqui Pelo registre-se, tá? Quem tem no Facebook É mais fácil Que você clica E já vai direto, tá? É... E pra quem já vai entrar, né? Eu vou... Como eu vou entrar Eu entro pelo Facebook Faço o login pelo Facebook E ele já longa automaticamente Na minha conta aqui Do Tendamia Tá bom Feito isso Agora, você vai procurar Aqui, geralmente Tem de tudo, gente De tudo que você pensar Maquiagem, perfume CD de jogos CD de música Relógio Como vocês podem ver, ó Brinquedos Tem de tudo De tudo mesmo É... Aqui, ó Nesse... Aqui Nessa barrinha Escrito Amazon Você pode escolher Se você quer comprar Na Amazon No eBuy Ou no Walmart Americano, tá? Eu sempre compro, né? Eu sempre não Eu já comprei duas vezes Uma vez Eu cancelei E a outra Acabou chegando pra mim Foi o que vocês viram No vídeo, né? Que eu postei pra vocês Eu comprei pelo Amazon Pelo frete Isso é mais barato, tá? Então É... Você pode pesquisar Em vários lugares Aqui nesse vídeo Eu vou pesquisar Nos três Pra vocês verem O preço Mais ou menos Do frete Do preço da boneca O frete Eu não vou ter como Colocar Porque Como eu já tenho Alguns produtinhos Aqui no carrinho, né? Então não vai Não vai dar Bem, né? Vai dar ruim Então Não vou misturar Então eu vou pesquisar Aqui Uma Barbie Made to move Barbie Made To move Eu vou pesquisar Eu vou pesquisar Ela nos três sites Pra ver mais ou menos Tá? Não sei se vai dar Pra ver o frete Tá? Vamos por exemplo Pesquisar Essa Barbie Aqui Que é uma Barbie Que não veio Para o Brasil, né? Que é essa Barbie negra, né? E que ela é Bastante solicitada Pelos fãs Da Barbie Made to move Olha só Aqui No Amazon Ela tá custando 44 reais Tá? Aqui não tem O valor do frete Mas O frete Só é somado Quando você joga Pro carrinho Tá? Eu vou jogar Ela pro carrinho Eu não vou comprar Ela porque eu já tenho Tá? Mas eu vou jogar Ela pro carrinho Pra ver Mais ou menos Quanto é Que vai dar O frete dela Tá? Depois eu vou jogar Uma do Buy E outra do Amazon Outra do Do Walmart Tá? Bom Joguei ela Pro carrinho Agora a gente Vai pesquisar Aqui já tá Barbie Made to move A gente só vai Clicar Ebay, né? No Ebay É bom Que são vários Vendedores Tem vários Preços Vocês lembram Que pelo Amazon Tá 44 reais Vamos ver Quanto é Que tá Pelo Ebay Aqui no Ebay A gente já achou Logo de cara Uma Aqui tem Uma Aqui tem uma De 98 Uma De 54 50 reais Né? Outra De 87 E por aí vai Gente São vários Preços Você procura A sua Mais barato Né? Porque aqui São vários Vendedores Mesmo Aqui tem Essa de 60 De 50 reais Vamos pegar Essa aqui Que é Um preço Que mais Se aproxima Com o Do Amazon Né? Essa de 50 Reais Então Vamos jogar Ela pro carrinho Depois Depois eu vou Ver se dá Pra olhar O valor Do frete De cada Aqui está Essa de 44 É do Amazon Essa de 50 É do Do Ebay Agora vamos lá Pesquisar A do Walmart Gente Do Walmart Eu já fiz A simulação O frete É um Absurdo Né? Se você Se você seleciona É só um Até que Não é muito Caro Mas se você Coloca Três Coisas No carrinho Frete Dá um Absurdo Bom Está aqui Ó Aqui a gente Tem ela No valor De 108 Reais Pra vocês Verem A diferença Já tá Aí Tá 108 Reais Fora Que você Vai pagar O frete Ainda Então O Walmart Então Ela Vende O Walmart Vende Não vai Encontrar Mais preços Né? Você Pode Ser Que Em algum Outro Dia Você Encontre Ela Mais Barato Mas Nesse Exato Dia Que É O dia 23 De Agosto Ela Está Custando Cento E Pouquinho Né? Com O valor Do dólar Que Está R$ 4,07 Tá? Então Aqui Ó Amazon R$ 44 E B R$ 50 E Made To Move É 107 Agora Vocês Podem Ver O Valor Do Peso Aqui Ó Como Vocês Podem Ver A caixa Que O Amazon Vai Mandar Ela Vai Custar 0 318 Quilos Né? Sei Mais Ou Menos Quanto Que É Isso Aí É Aqui Ó Vocês Podem Ver Que Pelo E É Um Pouquinho Maior Do Que Do Amazon 0.785 Kilo E No Walmart O Peso Custa 1 Kilo Gente Por Que Que Tá Custando 1 Kilo Sendo Que Essa Boneca Pesa Mais Não Sei Quanto Sabe Eu Acho Que Pouquíssima Grama Caríssimo Então Aqui Vocês Podem Ver Que O Valor Do Envio Interno Subiu Para 252 Reais Então Por Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Seis Produtos Sendo Um Dois Três Quatro Itens Do Amazon Eu Vou Pagar Esse Valor Aqui Total De 673 Reais Por Quatro Produtos Agora Vamos Tirar Aqui A boneca Do Walmart Para Ver Se Esse Frete Aqui No Valor De 252 Reais Cai Tá Vamos Eliminar Ela Vamos Ver Eliminei Ela Então Agora Eu Tô Só Com Walmart Não Tô Só Com Ebay Que É De 50 E Amazon De 44 Olha Só O Frete Já Caiu Sabe Muito Muito Mesmo Então Eu Ia Pagar 250 E Poucos Reais De Frete Agora Vou Pagar Só 167 Porque Eu Tirei A Do Walmart Tá Vamos Tirar Agora A Do Ebay Vamos Deixar Só Compras Do Amazon Pra Ver Quanto Que Vai Ficar Esse Frete Pra Vocês Verem Como É Que Compensa Você Comprar Só Pelo Amazon Olha Olha Só Olha A Diferença Vocês Vão Pagar 272 Reais Pelos Bonecos Que Você Selecionou E 99 Reais Pelo Frete Isso Não Significa Que Vocês Selecionarem 4 Produtos Vocês Vão Pagar 99 De Frete Varia Muito Do Produto E Da Pesagem Que Você Selecionou Tá Então Nesse Caso Aqui No Meu Caso Por Quatro Produtos Eu Irei Pagar 99 Reais De Frete Tá Vou Eliminar Ela Aqui Porque Eu Não Quero Essa Barbie Made Shumuf Porque Eu Já Tenho E Vou Selecionar Uma Boneca Que Eu Quero Muito Né Que É A LOL Né Ômega Vamos Pesquisar Pela Amazon Que Estão Todas Esgotadas Infelizmente Eu Queria Essa Daqui Ó Eu Queria Essa Ó Tá Sem Estoque Então Pra Vocês Verem Né Que Agora Eu Tenho Três Produtos No Carrinho Vamos Ver Quanto É Que Eu Vou Pagar Eu Tenho Esse É O Harry Potter E Dois BTS Eu Vou Pagar O Valor De 72 Reais De Frete E 275 Reais Vou Ver Se Reais Então Eu Acaba Saindo No Lucro Né Vamos Ver Se Eu Tenho Alguma Outra Coisa Que Que Eu Queira Muito Colocar Que Não Vai Passar Dos Trezentos Reais Bom Gente Eu Mudei De Ideia Aqui Tá Então Eu Selecionei Cinco Itens Aqui Mas Eu Não Vou Comprar Os Cinco Itens Tá Gente Coloquei Aqui O Harry Potter Mais Duas Barb Essa Daqui E Essa Daqui Tá Eu Vou Tirar Aqui Um BTS Pra Ver Quanto É Que Vai Ficar Aqui Tá 527 O Total Vamos Ver Agora Se Ficou 409 Tá O Total 409 Então O Valor Dos Bonecos Me Custou 314 Né E Com O Frete De 113 Reais Eu Vou Fechar Porque Eu Quero Muito Essas Duas Bonecas Aqui Eu Quero Muito Esses Dois Aqui Então Vamos Lá Fechar Vou Finalizar Compra Né Aqui Tal Finalizar Compra Endereço E Dados De Envio Aqui Ó Você Vai Colocar O Seu Endereço E Dados De Envio E Aqui Tá Os Bonecos Que Eu Selecionei Né Vai Dar 409 Reais Tá Vai Dar 409 Reais Então Ó O Um Boneco De Matel Do Harry Potter O Draco Saiu 39 Reais O BTS 86 A Barbie 93 A Barbie 93 E A Barbie Jurassic World 79 Reais O Total De 409 Reais Tá Agora Eu Vou Continuar Vamos Ver Que Vai Dar Selecionar Aí Aqui Vai Tá Informações De Envio Aqui Você Vai Selecionar Aqui Interesse De Dados De Entrega Vai Tá Né O Meu Nome Completo Método De Envio Correio Frete Do Correio Imposto Pré Pago De 15 A 20 Dias Úteis Desde Miami Grátis Né Aí Aqui Tem Outra Disponibilidade Tem O Frete Com Correio Sem Imposto Pré Pago 10 A 15 Dias Úteis Você Vai Incluir Mais R$ 26 Na Sua Taxa Né Então Esse Já Acaba Não Saindo Mais Frete Grátis Né Mas Você Vai Pagar R$ 26 A Mais Dos 400 Por Exemplo Aqui 419 Tá E Aqui E Você Vai Poder Chegar Em Menos Dias De De 10 A 15 Dias E Aqui Também Tem Um Imposto Pré Pago Corre É De 15 A 25 Dias Úteis Só que Você Vai Incluir Mais 323 Reais Então Não Compensa Vamos Manter Né Isso Aqui Deixa Só Ver Se Eu Vou Deixar No Imposto Pré Pago De 15 A 20 Dias Out Desde Miami Grátis Vou Deixar O Grátis Mesmo Tá Gente Porque Eu Não Quero Pagar Mais Além Né Por Isso Agora Vai Vim A Informações De Pagamento Aí Aqui Você Vai Selecionar O Que Melhor Vai Ser Pra Você Tá Aqui Tem No Boleto Que Você Vai Fazer O Boleto E Continuar Você Tem Até 72 Horas Para Efetuar O Pagamento E 5 Dias Úteis Pra Poder Compensar O Seu Boleto Então É Uma Coisa Bem Prolongada Você Tem Que Pagar E Deixar Mesmo Pra Ver Quando Eles Querem Compensar O Banco Quando O Banco Vai Compensar Eu Não Gosto Muito De Pagar Pelo Boleto Então Se Você Tem Um Cartão De Crédito Ou Um Cartão Pré Pago Compensa Mais Eu Vou Selecionar Aqui Pra Você Pagar Pelo Cartão De Crédito Aqui Tem As Minhas Informações E Eu Vou Colocar O Cartão De Crédito Que Eu Pagar Deixa Só Tirar Um Desse Daqui Porque Tá Duplificando Meu Nome Tá Eu Vou Selecionar Aqui E Eu Vou Digitar O Meu Cartão De Crédito Eu Vou Borrar As Informações Aqui Porque Isso É Informações Sigilosa E Não É Pra Ser Mostrada Então Vamos Lá Vou Colocar Aqui O Meu Cartão Aí Aqui Eu Coloquei O Meu Cartão De Crédito Agora No EXP Eu Vou Colocar A Validade Do Cartão Né E No CVV Você Tem Que Colocar O Código De Segurança Que Está Atrás Do Cartão De Crédito Tá Pronto Feito Isso Você Já Colocou As Informações Do Seu Cartão De Crédito No Caso Né Agora Você Vai Colocar O Valor Das Parcelas Eu Vou Parcelar É Claro Mas Aqui Para Ver Quantas Vezes Fica Melhor Para Mim E Menos Juro Eu Já Vou Logo Lá Para 5 Vezes 5 Vezes De 89 Para Ver Quanto É Que Tá Da 445 Então Vamos Aqui Tirar 400 Menos 409 Sobe 36 Reais De Juro Não Sobe Muito Juro E Você Tem Tipo Que Né Uma Uma Tranquilidade Que Pagar Pouco Em Pouco Juro Né Porque Nessa Crise Hoje em Dia Você Não Tá Podendo Fazer Pagar Umas Parcelas Muito Alta Né Então Eu Vou Selecionar Aqui Em 4 Vezes Ou 3 Eu Vou Selecionar 3 Vezes Gente 3 Vezes De 142 Vamos Ver Quanto Que Dá 3 Vezes 3 Vezes De 142 Dá 226 Menos 409 Então Eu Vou Pagar Só 17 Reais De Juro Tá Ótimo Tá Ótimo Mesmo Então Vamos Lá Vou Fechar Coloquei Em Continuar Para Ver O Que É Que Vai Dar Aí Tá Processando O Pagamento Aí Aqui Aqui Cima Tá Seu pedido Está Sendo Finalizado Por Favor Não Feche Essa Página Aí Eles Colocaram Recebemos O Seu Pedido É O Número Da Ordem Está Aqui Você Receberá Uma Confirmação Por E-mail E Aqui Tá Outras Informações Válidas Tá Tá O Cliente O Total Deu 95 Dólares Né Não Passeio 100 Dólares Permitido Então A Minha Compra Está Sendo Processada Feito Isso Né Eu Vou Só Aguardar Agora Aguardar A Chegada Dos Meus Bonecos Em Casa Então Gente É Isso É Muito Fácil Muito Simples Você Viu Né É Só Vocês Colocarem As Suas Informações Certinho Que Tá Pedindo O Site É Inteiramente Em Português Às Vezes Tem Algumas Coisas Que É Em Espanhol Só Que É Muito Simples De Você Entender Então Tá Aí Muito Fácil Muito Simples Espero Que Vocês Tenham Gostado Kisses E Até Mais